Botafogo oferece R$ 9,2 milhões e se aproxima de valor pedido por Gustavo Sauer. Artilheiro de 38 anos é oferecido ao Botafogo, confira no vídeo quem é. O Botafogo está próximo do valor que o Boa Vista de Portugal exigiu para vender Gustavo Sauer, em negociações aceleradas na fase final da janela de transferências. Segundo o site UOL, o clube alvinegro ofereceu 1,8 milhão de euros, R$ 9,2 milhões. O pedido do Boa Vista por um acordo de 2 milhões de euros, R$ 10,2 milhões, pelo atacante, que foi um dos principais destaques da temporada. Segundo o UOL, o jogador com contrato até junho de 2023 já confirmou verbalmente a transferência para o Botafogo. Glorioso está confiante no recrutamento, mas precisa concluir e cadastrar o jogador até esta terça-feira. Pois então só será possível em julho. Site Peruano confirma a contratação de Paolo Guerreiro. O site peruano Troni dá como certa a contratação do atacante Paulo Guerreiro, que fez história pelo Corinthians e acumulou passagens por Bayern de Munique, Flamengo e Internacional, voltará ao futebol brasileiro, desta vez pelo time de general severiano. Ainda de acordo com as fontes mencionadas, as negociações já estão em andamento. As conversas foram rápidas depois que o atacante foi oferecido ao clube carioca, faltando apenas o exame médico para retornar oficialmente. Vale lembrar que o medalhão estava livre no final de outubro, quando o Colorado rescindiu o contrato. Não muito tempo atrás, os relatos de um acordo com a Alianza Lima foram rapidamente negados. Se você é um verdadeiro torcedor alvinegro, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo todas as notícias do Glorioso. Não esqueça de deixar seu like. Saudações alvinegras!